E o Ministério da Saúde decidiu antecipar em dois meses a campanha de mobilização contra o mosquito transmissor da dengue. A ação pede que as pessoas se envolvam no combate do Aedes aegypti. E você, já combateu o mosquito hoje? Com essa pergunta, o Ministério da Saúde reforça o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O objetivo é conscientizar os gestores de saúde e toda a sociedade sobre a importância de começar a batalha contra os criadouros antes do período chuvoso. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo mutirões durante a epidemia. Lógico, precisa, precisa. Mas se tivesse feito no cedo, com certeza o risco de epidemia seria muito menor. A campanha publicitária usa depoimentos reais e de profissionais da área da saúde para sensibilizar a população. Mesmo sabendo o que fazer para prevenir, algumas pessoas ainda têm dificuldade de agir. O importante para as cidades, para os cidadãos, é pegar essa informação, mas não a jogar fora. Transforma essa informação em atitude.